Carla, muita gente chegou agora aqui na nossa transmissão, quero que a gente só traga as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente, se há uma expectativa também de ele, enfim, divulgar algum boletim médico nas próximas horas, o hospital ou o próprio Palácio do Planalto. Sim, Diego, o presidente está realizando uma bateria de exames para entender esse quadro de soluço persistente que ele vinha apresentando nos últimos dias, o próprio doutor que esteve aqui antes destacou que soluço é um sintoma de difícil identificação do problema, o presidente já passou desde que levou a facada por sete procedimentos cirúrgicos, quer dizer, por seis procedimentos cirúrgicos, possivelmente, se cogita se passar por um sétimo, ele mesmo em abril disse que teria que fazer uma nova cirurgia por conta dessa hérnia que ele tem, e agora a gente está vendo se vai ter uma divulgação de um boletim médico, ou seja, para a gente ver também quais médicos atenderão o presidente, isso é importante também, porque ele está hoje agora no Hospital das Forças Armadas, mas a equipe que acompanhou ele em São Paulo e outras cirurgias está acompanhando também, então a gente tem que ver que médicos serão responsáveis pela condição de saúde do presidente, e aí se vai ter a decisão dessa sétima cirurgia que o presidente falou que teria que passar, provavelmente ainda esse ano. Enfim, a gente está nesse momento aguardando expectativas sem muitas informações, confirmando, e aí ressaltando que o Palácio do Planalto, na nota oficial que divulgou por volta das oito e quarenta da manhã, para confirmar o cancelamento das agendas do presidente pelas próximas quarenta e oito horas, disse que o presidente passa bem. Alguns ministros também têm destacado, que têm falado com o presidente, falaram com o presidente nessa manhã, né, no meio dessa bateria de exames, e que ele estava bem disposto, até dizem que queria fazer a reunião dos três poderes, enfim. Mas o fato é que, por ordem médica, acabou sendo internado no HFA, mas a nota do Planalto, o Diego, tem um detalhe importante, que eles dizem que ele vai por orientação médica passar por observação nas próximas vinte e quatro, quarenta e oito horas, não necessariamente no hospital. Então pode ser que depois de terminada essa bateria de exames, ele saia hoje do hospital, faça um repouso no Alvorado ou não. Uma coisa que é curiosa, o entorno do presidente também sempre lembra, ele é meio, digamos assim, cabeça dura, sabe? Um paciente que dá um certo trabalho ali, aquela coisa, tem que descansar, tem que fazer repouso, e acaba pulando um pouco algumas etapas orientadas aí por médico, né? Perfeito, Carla, Kennedy. A gente vai seguir, é claro, monitorando. Tem um arremate? Vai lá, Kennedy. Eu queria falar rapidamente, como o presidente foi para o hospital de madrugada, quem procura um hospital de madrugada é porque está sentindo uma dor muito forte, né? Não é assim que ele foi fazer um exame de rotina, alguma coisa. Por isso que o que a Carla estava falando é importante, a questão da transparência, porque se você está com algum incômodo, dorme mal à noite, você procura o hospital no dia seguinte, você liga para o médico, procura saber. Se você corre para o hospital de madrugada, isso é um sinal de uma certa gravidade. É por isso que a transparência, nesse momento, é importante, né? Aí vem o governo e fala, ah, ele já queria participar das reuniões. Não dá para acreditar, porque como não há um histórico de transparência, e o presidente esconde as informações, né? É difícil acreditar. Por isso que a transparência se faz ainda mais fundamental num caso desse. E aí E aí E aí Obrigado.